As vacinas aplicadas no dia D da campanha protegem dos vírus influenza A, H1N1 e H3N2 e influenza B. Neste ano, a vacina é oferecida gratuitamente para mais grupos. Crianças de seis meses a dois anos, é um ano, onze meses e vinte e nove dias, ou seja, dois anos completos, gestantes, qualquer idade gestacional, descobriu que está grávida, pode vir fazer. Idosos acima de 60 anos, mulheres que tiveram seus bebês até 45 dias e os doentes crônicos, aqueles que apresentam problemas neurológicos, renais, de imunossupressão, câncer, AIDS. A movimentação nos postos foi constante. Em toda a região, a meta é vacinar mais de 44 mil pessoas. Na cidade de Laguna, a procura tem sido grande e metade do público-alvo já foi vacinado. A gente até o momento conseguiu 50% da população do grupo de risco e a gente espera, que a gente ainda tem mais uma semana, espera que a procura, que a gente realmente consiga atingir a meta. Quem faz parte de algum dos grupos de risco tem até o fim desta semana para procurar um posto de saúde e receber a imunização. A campanha, ela iniciou dia 15 e vai até dia 26, então quem por algum motivo não pôde vir, nem hoje, nem durante a semana, tem até a sexta-feira da próxima semana para ficar protegido. Marli é portadora de doença crônica e foi a um posto se vacinar para evitar o agravamento do problema de saúde. Eu procurei tomar porque eu tenho doença crônica, trombostema essencial, a imunidade é muito baixa, aí eu estou prevenindo para não adquirir a gripe, que vai prejudicar a minha doença. A preocupação com a gripe também fez com que Gisele levasse o filho a um posto de saúde neste sábado. A preocupação é com a gripe, né? Ano passado já foi bem forte, esse ano, mesmo não tendo tantos casos ainda, mas a gente fica com medo, né? Receio, eles são pequenos, então sensível, ele é bem sensível a doenças respiratórias, então procurei imunizá-lo o mais rápido possível. Para quem não faz parte dos grupos de risco, a vacina também pode ser encontrada em clínicas particulares, com valor aproximado de R$ 70.